Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do instrutor. Você conhece a doana de Los Andes? Pra quem vem das cordilheiras de Los Andes, pra quem vem ali de Mendonça, Os Pajatas, vai ter que passar pela doana de Los Andes. Como é que ela funciona? Vamos conhecer um pouco? Então gente, a entrada da doana, essa daí ó, ela tá sinalizada lá a entrada e a saída, tá? Vai ser pelo mesmo lugar. Quando chegar na entrada da doana, é importante que você já esteja com um mic na mão. O que é um mic? O mic é como se fosse o nosso manifesto aí no Brasil. É uma documentação que você vai cruzar para outro estado. Toda vez que você vai sair do estado dentro do Brasil, você precisa ter o manifesto ou o conhecimento. E aqui você precisa ter o mic, tá? Então você vai chegar ali e vai apresentar o mic. Entrou na doana, tá? Aqui o pessoal tá saindo da doana, tá indo pro cliente. Então ele vai entrar na doana. Quando você entra na doana, você se depara com essa placa, certo? E é muito importante você já olhar, quando você pega a documentação ali na doana, você vai ver a rua que você vai ficar. Porque aqui é tudo com vaga. É tudo muito bem administrado, é tudo muito bem cuidado. Então cada um tem a sua vaga aqui, tá? Não pode ir na vaga um do outro, senão eles tiram. Então aqui ó, você vai ver. É substâncias perigosas, são produtos perigosos, veículos, tanque. Ficam nessa região aqui, tem um lugar específico pra eles. A saída, que é onde a gente viu aqui agora, onde tá esse pessoal. O armazém e as calhes. O que que são as calhes? Calhe significa rua em espanhol, tá? Então a calhe de C a I vai seguir ali, ó. É tudo muito bem sinalizado, não tem como se perder, tá? Então ali tem os acessos das ruas que você vai pegar. E estacionamento e armazém, ou amalsém. Que lá na frente tem um armazém onde outros produtos fracionados. E a calhe A e B, tem que fazer a rotatória aqui, certo? Você vai fazer toda essa rotatória. Chegou aqui, preferencial pra quem tá entrando na aduana. E aqui tem acesso a calhe A e B, ou seja, a rua A e B, você vai entrar por aqui. Aqui é a saída das ruas. Vê que você não consegue entrar por aqui, até porque você não vai conseguir manobrar. Então só sai. Você já viu o fluxo, já vai te dizer. Esse pessoal que tá saindo aqui, é o pessoal que tá revisando a carga, tá? Então toda vez que você chega, você vai precisar revisar. O que que é revisar? Você vai num box, e nesses box eles vão abrir o seu baú pra ver como que tá a carga. Se tem algum tipo de contaminação, se tem algum sistema. Aí o companheiro da Brilhante, ó. Forte abraço e a todos os camaradas aí da Brilhante, de Foz do Iguaçu, no Paraná, lá. Só o ouro aí com a galera, hein. Então, quando você sai do armazém, tá revisado. Já viu que não tem droga, não tem nenhum tipo de material ilícito, sua carga não está contaminada. Você vai entrar e sair por essa rua. Então tem que tomar cuidado, porque senão você faz a rotatória. Ou você vai pegar a saída, ou você vai entrar nos box, ou você vai pegar a entrada do A e B. Certo? E seguindo ali, é onde o pessoal agora vai pras vagas. Ou seja, cada um tem a sua vaga, já sabe onde é que tá. E vai direto pra lá, né. Então aqui, ó. Tem o mapinha certinho de como entrar na sua vaga e pra onde que vai cada um, certo? Então aqui, ó. Eu tô na Cali B, certo? Rua B 28, tá? Então, o que que acontece? Do seu lado, quando você entra, né, você vai estar de frente. Do seu lado esquerdo, lado do motorista, são todas vagas ímpares, tá? Então tá aqui, ó. Cali B, certo? Pro lado aqui, são todas as cales, são todas as vagas ímpares. E pro lado de lá, são todas as vagas pares. Ela vai ter um recadinho bacana pras cristais agora aí. Vamos conhecer os nossos banheiros, como é que funciona aqui? Bom dia, produção aqui, abrilhantando o seu canal do instrutor. Mostrando a parte da... deixa eu me arrumar, né, gente? Porque o meu marido, ele vai pegando assim o celular e vai lá fazer vídeo. Calma, tem que ver se tá tudo em ordem, né? Banho assim. Nosso cristais, temos que ter um banheiro, né? Chuveiro quente, eles também merecem chuveiro quente, gente. Porque não dá. Porque amanhece no mínimo 10 graus. Depois até dá uma melhoradinha, mas precisa de uma água quentinha e tudo mais. E cada banheiro, cada lugar tem a sua característica. O banheiro não é como a gente tá acostumado. Chuveirinho, elétrico, então chuveiro a gás, de cima. Aqui é diferente. Pra gente sair de lá, o banheiro é aqui, né? Masculino e feminino. Então, aqui não é masculino e feminino. Aqui é varones, banho. Banho não é banho, é banheiro, tá? Varones, que seria o masculino. E damas, o feminino. Banho. Aqui, ó, nós temos uma pia pra lavar louça. Essa torneira da esquerda é água quente, a torneira da direita é água fria. E a gente usa também pra encher os galões de água, pra encher os corotos, que são aqueles tambores. Que a gente usa pra lavar louça, cozinhar, tudo mais. Certo? Aqui é a nossa querida, que deixa sempre tudo em ordem, tudo limpinho, muito limpo, muito bom. Estou fazendo um vídeo para o meu canal no Brasil. Sim. Sobre a aduana. Verdade? Sim. Na TV? Oi? Na TV? Sim, em YouTube. YouTube. Canal do YouTube. Gracias. São muito lindas, muito simpáticas, deixam sempre tudo arrumadinho, limpinho. E aqui o sistema de descarga é assim, ó. Não é de apertar, é de puxar. Tá vendo lá? Puxar, tá? Tá sempre organizadinho, você não vê banheiro, mochile, é que ela chegou agora, trocou agora tudo e tal. Desarrumado, coisa jogada no chão, nada, gente. É tudo assim, ó. Tudo arrumadinho. Ali, papel para enxugar as mãos. Aqui era uma, acho que era daquelas celépticas, tinha enxugar uma elétrica. E aqui o chuveiro. Então, o chuveiro nós temos aqui, ó, dois boxes. Cinco tirinhas de plástico, dois boxes, certo? O piso é de inóxico, que é ótimo, gente. Só que a gente toma banho de chimirinho, né? E o banho, ah, chuveiro, ele é acionado por essa válvula aqui, ó. Igual a de... Deixa eu mostrar. Igual a de torneira, tá vendo? A gente vai apertando várias vezes, a água esquenta, ele esquenta bem quentinha. E cada vez que ela vai soltando, a gente vai apertando um pouquinho mais. Depois a gente pega a manha, né? A gente vai apertando, soltando, apertando, soltando várias vezes. Aqui é um negocinho pra pendurar a toalha. O banco, pra gente poder também pendurar as coisinhas da gente. Ninguém mexe, ninguém mexe, certo? E tá sempre organizadinho. No Chile, gente. No Chile, tá? Não é assim em todos os lugares. E é isso. Aqui é o banheiro dado ano. Um dos banheiros, são dois. Tem esse e tem um pouquinho mais acima. Sempre organizadinhos, limpinhos, com água quente. No piso, sem barro, sem pó. E bem confortáveis. Apesar do chuveiro ser um chuveiro diferentão. Mas a água é super quentinha. Dá pra você sair daqui bonito. Não tem desculpa pra não tomar banho. Conheceu o lado feminino? Agora vamos conhecer o lado masculino. Como que é o banheiro? E aqui é a parte do banho. Então você tem os cabideiros ali. O lugar pra você sentar. E as duchas, né? Aqui a gente não chama de banho. Ah, vou tomar um banho. A gente vai tomar uma ducha, né? Então toda vez que você chegar na Argentina, no Uruguai, no Chile. Você tem que falar que vai tomar uma ducha, certo? Então tem as cabines individuais. E uma parte de claridade, né? Aqui o piso, ele é assim, ó. Tudo em metal. Tem lugar. E as duchas, elas são baixas, tá? Eu tenho 1,80m, então eu bato a cabeça ali com facilidade. Tem que se abaixar pra conseguir lavar o cabelo. E aqui, você não abre, tá? Você vai bater aqui. Igual a gente tem as torneiras automáticas no Brasil. Aqui você tem essa parte aqui. Ele dá em torno de 1 minuto, 2 minutos, no máximo. Então, bateu. Aí ele vai esguichar a água. A primeira sempre vai vir gelada. Mas o banho aqui é quente. Quente mesmo. Tem uns aí que pela a pele da gente. E aí ele vai dar o tempo e ele vai voltando, né? E para de sair a água daí. Quando você chega, você também se depara com esse mapa aqui. Que dá pra você saber aonde você está. Então, você já olha. Já vê aonde você está. Tudo. O layout da estrutura que tem aqui dentro da doana. Fica mais fácil pra você se localizar também. Entrou na doana. Procedimentos, tá? Chegou na doana. Você vai colocar seu caminhão na vaga. E vai procurar o seu despachante. Todo mundo que está aqui dentro tem um despachante. Uma pessoa responsável por você aqui dentro. É a pessoa que vai fazer os seus trâmites. A doaneiros. Que vai ser pegar seu mic, sua nota, sua documentação. Então, toda vez que você for no despachante. Não esqueça. Pasta de documento do cavalo. Pasta de documento da carreta. Sua documentação particular. E a documentação da carga. Mic, nota fiscal, licenças. Tudo coloca certinho ali. E leva lá pro despachante. Por que as pessoas não gostam aqui? Eu prefiro ficar aqui. Trinta dias. Tranquilo. Por quê? Porque aqui é limpo. Porque aqui tem regra. Aqui é organizado. Aqui você não vê motorista. De regata. Sem camisa. Som alto. Porta do caminhão fazendo festa. Caixinha de som. Bebedeira. Não pode. Qualquer coisa que você fizer aqui. Que foge da qualidade. Segurança. Conduta do lugar. Do país. A polícia vem. E a polícia não vai vir pra brincadeira. Não vai vir pra conversar. Então aqui não tem esse negócio assim. Ali é terra de ninguém. Aqui não. Aqui dentro não. Lá fora do espelho. Mas aqui dentro tem regra pra cumprir. Então por isso que muita gente não gosta de ficar aqui. Porque tem que seguir a regra. A regra é o que? Você ficar no seu caminhão. Tomar seu banho. Se vestir. Ficar tranquilo. Sem graça. Né? Não tem casal. Marido e mulher com pegação. Andando de mão dada. Tal. Não pode. Outra particularidade. Aqui dentro não pode criança. Então as pessoas não gostam daqui. Porque aqui tem muita regra. Tem muita norma. Você não pode fazer o que você quiser aqui dentro. Ah. Vou ficar com a porta aberta. E o som auto ligado. Eles vêm. Oh. Desliga o rádio. E estão abaixo. Ah. Não pode bebida alcoólica aqui dentro. Bebida alcoólica não entra. Se pegar. Dá problema. Tem. Motoristas e motoristas. Tem motorista que. Malandrão. Malandrão. Chega lá na revisão de caixa. Esconde carne. Esconde coisa que não pode trazer. Chega aqui e faz churrasco. Uma peça de carne gigante. Carne aqui no Chile é caríssimo. Uma peça de carne aqui. Você vai pagar muito caro. Só que daí a multa. Que você. Paga. Na revisão de caixa. Se for pego com carne. É de quase mil reais. Ou seja. Você prefere arriscar. Pagar mil reais de multa. Né. E trazer um pedaço de carne para cá. Do que às vezes. Comprar um pedaço de carne aqui. Que vai ser boa. Porque o Chile não vende carne. O que há de melhor no Brasil. Eles mandam para cá. E daí. Você vai pagar aqui. 200. 300 reais. Numa peça. É. Mas matemática. Que as pessoas não fazem. Preferem correr o risco. Então aqui não entra bebida alcoólica. Certo? Então por isso que as pessoas não gostam daqui. Aqui a parte de cima do estacionamento. A outra rua. Tudo mais. Aqui tem outro banheiro. Então são dois banheiros. São dois. É. Feminino masculino. Com chuveiro. Banho quente. Tudo. Tem dois. Aqui é outro. De frente com esse. Você vai ver essa escada aqui. Essa escada aqui. Vai te levar lá para o despachante. Vai descer essas escadas. Ali tem uma fiscalização. É. Às vezes você está vindo com a sua esposa. Está vindo com. Com. Com a sua cristal. A hora que você chega aqui. Eles podem. Perguntar. Se ela é motorista. Se ela é segunda condutora. O que que ela faz. Certo? Mas não entenda como algo ruim. É algo preventivo. Tudo bom? Beleza? Todas essas plaquinhas aqui. São para os despachantes. Virem fazer o trâmite. A gente não entra nessas plaquinhas aqui. A gente vai direto. Aqui a gente vai ver essa escada. E a gente vai subir. Não correr na escada. Por que que a gente não corre na escada? O Chile é um país muito alto. Então é normal. Você está andando aqui. E você sentir uma canseira. E cansa. Viu gente? Vem. A gente sofre aqui. Se for correr aqui. Você sofre bonito. Pulmãozinho. Vem. Pé de socorro. Terminou de subir as escadas. Vamos seguir em cima da plataforma. O nosso caminhão. Está atrás desse barracão amarelo aqui. Está atrás desse barracão amarelo. Não está o nosso caminhão. Então a gente deu uma volta gigante. Para chegar até aqui. Aqui dentro, gente. É um shopping. Às vezes o cara vem. Com a esposa e tudo mais. Tem que tomar cuidado. Porque a documentação da esposa também tem que estar legalizada. Então não tenta entrar com ela sem estar no mic. Ou escondida. Não é legal. Pode ter problema. Aqui é um shoppenzinho. Então bem na entrada você tem uma caixa de câmbio. Cacheiro como eles chamam aqui. Casa de câmbio. Porque você consegue trocar dinheiro. Mas tem que ser dinheiro em espécie. Você não consegue vir aqui com o cartão. Então tem que ter dinheiro. Aqui é... Para quem não tem despachante. Às vezes vem autônomo. Vem por conta. Vem aqui daí. Oficina de atenção. Oficina significa escritório. Então aqui você vai ter todas as informações necessárias. E o valor do dia. Quanto custa por dia. 6 mil pesos chileno ou 6 lucas. 6 mil pesos chileno ou 6 lucas. Que é a mesma denominação do dinheiro deles aqui. Os banheiros. Então banho. É banheiro. E ducha. São realmente os chuveiros. Aqui você tem um informativo do lugar. Você tem um restaurante. Restaurante bom, bacana. Tem um preço bem acessível. Que as pessoas acabam fazendo muita conversão. E acabam preferindo às vezes fazer comida no caminhão. Particularidades de cada um. Eu acho. Mas para quem vem com produto químico. Com tanque. Caminhão tanque. Não tem caixa de cozinha. Não tem caixa de cozinha nos caminhões tanque. Então é que você consegue fazer a refeição. E aqui tem bastante coisinha para você comprar. Tem bijuteria. Aqui é o parquinho dos motoristas. Muita coisa para caminhão. Tem coisa demais aqui. Tem coisa bacana demais aqui. Tem central multimídia. Tem. Tem ET também. Tem elemígena. Tem buzina. Tem faixa de LED. Tem inversor. Lá dentro. Então tem mais coisa ainda. Tem LED. Tem de tudo. Certo? Aqui tem eletrônicos bastante. Tem o microfone da Xuxa. Tem bastante coisa. Que bacana. Preço é bom? Preço é caro, tá? Aqui tem a Claro. Aqui funciona bem a Claro e a Vivo, tá? A Tinha aqui você tem que pagar uma taxa por fora e é um pouco caro. Aqui funciona bem Claro e Vivo. Aqui tem uma lojinha de roupa. Aqui tem um cassino, gente. De cassino pode aqui dentro. Tá? Então, olha. Funciona um cassino. O motorista vem aqui e já perde todo o dinheiro dele. Aqui tem uma loja de oficina, né? Uma loja de escritório. Vende papelaria, né? No Brasil vai ser a nossa papelaria. A gente fica muito tempo fora do Brasil. Quando vem pra cá, a gente começa já a usar bastante palavras deles já aqui, né? Como o carneceria, que seria o açougue. Oficina, que seria o escritório. Cacheiro, que seria o caixa eletrônico. Aqui embaixo, tem um mercado. Desceu aqui. Tem um mercado, aceita cartão brasileiro, aceita dinheiro, aceita dinheiro deles, não aceita real. Mas aceita peso argentino e aceita o cartão brasileiro. Lembrando, tá? O cartão brasileiro só passa no crédito aqui, tá? Cartão no débito não passa. Aqui tem um despachante, tá? Então aqui já tem um despachante. Aqui eu tenho uma loja de ferragens. Tem bastante coisinha bacana também. Ferramentos e tal. Mas é um pouco caro, tá, pessoal? Preços aqui são bem salgados. Aqui eu tenho outro despachante. Aqui uma loja de roupa do pessoal da mineração. A gente chama de loja dos mortos. Que é o pessoal que acaba falecendo nas minas. Eles trazem a roupa dos pertences pra vender aqui, né? E aqui eu tenho bastante coisinha aqui. Pesca, mule. Tem faca, tem negócio de caça. Tem bastante coisa bacana aí. Ali eu tenho uma lojinha de celular. Aqui tem, ó, uns ketuts. É, o pessoal aqui eles trabalham bem à tarde. Sabe, ali tem uma lojinha de calçado. Trabalham bem tarde. Então, pessoal, vocês vão ver aqui que eles começam a trabalhar às 10, 11 horas da manhã. Antes que isso, dificilmente você consegue ver alguma coisa aberta. Então tem bastante coisinha aí, bastante lojinhas. Depois que você vai lá na oficina, certo? Você pode vir aqui também, trazer a sua documentação. E aqui eles vão te dizer toda a parte de documentação. Não é o nosso caso, tá? No nosso caso a gente vai chegar e vai direto naquela porta ali, ó. Que é o formiga despachando. Gente, eu não conheço os outros, tá? Então, ó, aí tem as transportadoras. Cada um tem a sua despachante. O nosso é isso aqui, ó. O nosso é o... O nosso é o formiga, tá? Então vai ser nessa porta aqui. Nem tudo são flores. A gente tem que falar a verdade. O Chile passa por uma dificuldade financeira muito grande. Uma questão social muito complicada. Então tá tendo muita sal. Tá tendo muito furto de carga. Tá tendo arrastão. Então tem que tomar muito cuidado quando você for andar. Tem que tomar cuidado quando eu vim pra fila. É... Orientação, tá? Vai vir pra fila. Vem de dia. Não fica... Ah, vou passar a noite na fila. Besteiro. Passar a noite na fila, não rola. Vai vir, sai do parqueadeiro. Parqueadeiro é o estacionamento nosso. Sai do parqueadeiro ali. Seis, sete horas da manhã e vem pra fila. Tá de dia. Você tem visibilidade. Não tenta passar a noite porque... De dia já tá tendo problema. Quem der é de noite. Qual que é o problema do Chile? A entrada aqui. Essa fila que a gente tá vendo aqui, ó. Ela vai a perder de vista. Ela vai muito longe. Certo? Estamos falando aí de quase 4km aí de fila pra entrar aqui. E na fila, gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Vejo muita gente que vem pro Chile. Fica preocupado. Fica com medo. Não precisa ficar com medo. Viva a viagem. Então vou passar pra vocês aqui uma situação na minha viagem. Carreguei lá no Mato Grosso. Em Mirasol do Oeste, perto do Cuiabá. E peguei Chile. Tem gente que ele carregou lá no Mato Grosso e quando ele pega Chile... Meu Deus, Chile. Agora lascou. E o idioma? E a neve? E dinheiro? E comida? Cara, relaxa. Calma. Pegou a viagem. Onde você estiver. É Chile? Se preocupa em fazer uma boa viagem por passo a passo. Como que funciona isso? Cara, carreguei Mirasol do Oeste. Vim... É... Cuiabá. Então vamos preocupar de sair do Mirasol do Oeste até chegar em Cuiabá. Cuidando média. Cuidando do caminhão. Segurança operacional. Tudo. Não vamos preocupar com o Chile. O Chile tá longe. O Chile tá muito longe. Não tem por que se preocupar com o Chile agora. Ai, mas o dinheiro. Ai, mas as rodinhas. Ai, mas saindo pro Chile. Não, relaxa. Relaxa. Não se preocupa com o Chile agora não. Vim ali. Campo Grande. Rondonópolis. É... Guaíra. Fui me preocupando até o próximo pernoite. Então hoje eu vou sair de Campo Grande. E vou até chegar ali em Guaíra. No Paraná. Pô, então vou me preocupar em chegar em Guaíra. Qualidade. Fazendo médio. Utilizando a tecnologia do caminhão. Não vamos preocupar com o Chile. Porque o que acontece? Tem muita gente que carregou lá no Mirassol. E vem se preocupando com o Chile. E aí nesse percurso ele não aproveita nada. A viagem. Ele não faz média. Ele tá tudo preocupado. Tá tudo com medo. Relaxa, cara. Chegou ali na empresa. Vai pegar dinheiro. Vai fazer todo o processo. Tá liberado. Vou vir pra São Borja. Chegou em São Borja. Nadoando ali em Santo Tomé. Em São Borja. Não fica preocupado. Coloca seu caminhão. Desce com as passas do documento. Mique. Pronto. E aí... Humildade não é ser burro. Tem muita gente que confunde. Otário com humilde. Você parar. Seu caminhão. Descer. Irmão. Onde que fica aqui o despachante? Irmão. Como é que funciona? Pergunta, cara. Pergunta. Vai perguntando. O melhor jeito que tem pra você aprender. Não é ver no vídeo. É no dia a dia, cara. Às vezes você fica procurando, hein. Vídeo de aduana. Processo de aduana. Como é que funciona a aduana? Como é que funciona o Chile? Cara. Viva cada dia. Faça a sua viagem. Não se preocupa. Venha. Pergunta. Troca ideia. Melhor jeito que tem. É no dia a dia. Vai indo no lugar. Tá errado. Volta. Vai ali. Vai aprendendo, cara. É assim que funciona. Aqui é onde a gente vai fazer o armazém, tá? Então quando as pessoas já colocou o caminhão na vaga. Entregou a documentação. Lá no despachante. Você vai pro seu caminhão. E daí ele vai te avisar o despachante pelo WhatsApp. Viu? Tem que fazer armazém. Você vai pegar toda a documentação. A pasta do cavalo. A pasta da carreta. O mic. Toda aquela papelada. E vai trazer aqui, ó. Vai entrar nessa portinha. E ali dentro vai ter um pessoal ali. Que vai carimbar e te dar uma outra documentação. Como é que faz pra chegar aqui? Como que faz pra chegar aqui, né? Vai lá na última rua. Vai ser a Kali-I. Então você vai passar Kali-H. Kali-I. Você vai ver esse barracãozão gigante aqui. Na lateral dele. Você vai entrar ali. E vai fazer o tal do armazém. Fiz o armazém. Todo o processo e tal. E agora? Agora você vai ouvir uma frase que todo motorista adora ouvir. Só lá aguarda. Ou seja, vai pro seu caminhão. E aguarde. Pode aguardar uma hora. Como pode aguardar um mês. Depende muito do cliente. Depende muito da carga. Depende muito da empresa. Depende muito de tudo. Tá? Conheço gente que tá com a mesma carga que eu que chegou e já saiu. Conheço gente que tá com a mesma carga que eu que tá aqui faz 45 dias. Eu tô faz uma semana. Então é muito relativo. Então não adianta você fazer correria pra vir pro Chile. Eu vejo uma galera que vem acelerando, correndo. Metendo fogo em pneu. Não usa freio. Pisa no freio. Pai, vira no demônio. Chega aqui. Eu vou embora e o cara fica aqui. Não fez média. Não vai ganhar prêmio de média. Só fez correria. Colocou em segurança. Colocou a vida dele em risco. Colocou a vida das pessoas que tá dentro do caminhão em risco. Colocou a vida das pessoas vulneráveis em risco. Pra quê? Pra ficar na palavra assim ó. Só laguardo. Então galera. Fazer Chile não é correria. O dia que você colocar na sua cabeça que Chile não é correria. Você vai se dar bem aqui no Chile. Todo mundo que vem pra cá com correria, com desespero e tal. Só se lasca, cara. Só se lasca. Então o segredo aqui é andar de boa. Ficar tranquilo. Respeitar as regras. Ser prudente. Utilizar o máximo da tecnologia pra fazer média. Utilizar os confortos do caminhão. Segurança. Porque aqui correria não vira. Depois que você faz o armazém. Você é designado. Isso pode demorar, tá? Um dia, até uma semana. Pra vir fazer a revisão no box. Você vai vir e vai colocar o caminhão de ré aqui nessas vagas, tá? Eles vão te dizer qual é o box que você vai. Você não vai vir no escuro. Nada você faz no escuro aqui. Tudo é muito bem orientado. Pessoal da V2Log aí. Forte abraço. E você vai colocar o caminhão de ré na vaga. Certo? Por isso que é bom estar de manobra, tá? Ter conhecimento legal de manobra. Vai colocar o caminhão na vaga. Eles vão fazer uma revisão da sua carreta. Ninguém vai entrar no teu caminhão. Ninguém vai abrir caixa de cozinha. Nada. Eles só vão abrir a parte de trás da sua carreta. E vão ver a carga. Como que tá a qualidade do produto que tá chegando aqui no Chile. Ninguém vai mexer no teu caminhão, tá? Fica tranquilo. É realmente só pra ver a qualidade que tá a carga. Olha aí a manobra que tem que fazer, ó. Você vai colocar lá na vaga. Coloca lá. Abre o baú. Eles vão verificar. Ó. Tem que vir rentinho aqui, ó. Tem que estar com o conhecimento de manobra aí bem afiado. Beleza, galera? Conheceram um pouquinho aí da aduana aqui de Los Angeles. Como eu disse, tem gente que gosta. Tem gente que odeia. Eu, particularmente, gosto. Porque o piso é tudo de asfalto. É tudo de concretão. Tem banho quente. Tem regra. Tem norma. Não tem bagunça. Não tem firula. É que o povo gosta de bagunça, né? Daí aqui não rola. Aqui não tem. E assim, a parte ruim é a segurança pro lado de fora. Pro lado de fora é seguro. Às vezes na rodinha você vai ver o pessoal até falando. Ah, mas... É... Tem um mercadinho ali embaixo. Tem um botequinho ali. Vamos ali e tal. Pô, mas é perigoso, cara. É perigoso. É tudo muito longe aqui as coisas. Da aduana. Até o centro aqui você tem que ir de táxi, cara. Não dá pra ir de pé. Então tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Quando vier pra cá, segurança é inegociável. E quando eu pedir pra você ir pros box pra fazer revisão de carga, aí você vai vir pra essa fila aqui, ó. Que você vai fazer lá naquela rotatória lá do início do vídeo. E aí você vai colocar naqueles box lá. Da nada é assim, ah, vai lá e se vira. Sempre vai ter alguém que vai te orientar, tá? Basta você também ter o mínimo, né? De decência, de respeito, de educação. De perguntar, né? Como que funciona? É a minha primeira vez. Pode me orientar. Ninguém vai te tratar mal, certo? Não tem essa. Então vem tranquilo. Vem de boa. Com certeza vai ter sucesso aqui. E aí, gente. A gente vê agora aquele momento do medo, sabe? Aquele momento que todo motorista tem medo na sua vida, sabe? Porque eu falei pra produção, eu falei, viu, Vossa Excelência, eu vou ali fazer um videozinho rápido pra mostrar a doana, eu já volto. É jogo rápido, eu já tô voltando. Eu demorei quase uma hora e meia pra fazer o vídeo. Vamos ver, ó lá. Pode me dar. Sem violência, sem violência, sem violência. Sem violência. Quando eu falo da limpeza do Chile, ó, todo caminhão quando sai da vaga, esse carinha vem aí, ó. Toda vez que um caminhão sai da vaga, vem essa vassoura mecânica e faz a limpeza da vaga que o caminhão estava. Então o Chile, ele tem esse controle de limpeza muito forte. Esse carrinho vive o dia inteiro, esse carrinho é o dia inteiro fazendo limpeza. Não só esse, mas quase que toda rua tem um carrinho como esse pra fazer a limpeza. Que violência. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é a vida de um homem brasileiro. Isso aqui é a vida da mulher que ficou sozinha que mais de uma hora, o marido desaparece no meio das humildades. Isso aqui é a vida de um homem. As pessoas falam assim, você tá por amor? Não, eu tô por medo. Minha vida é uma ameaça. Eu vou morrer, gente. Acabou. Fim. Fim.